Não tem games de volta, e gurizada, vamos pra um vídeo de PES 2019, isso mesmo, é o que vocês vão ver agora, fazer aquele desafiozinho maroto, é meio desafio né, mas é mostrando como mudou de 10 anos pra cá, beleza galera? E lembrando também, que esse vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês vão ver notícias do seu clube, vão poder acompanhar as partidas do seu clube, ou qualquer outro clube que vocês queiram acompanhar, então baixem, tanto no Android como no iOS, o link vai estar aqui na descrição, beleza galerinha? Então vamos para o vídeo que mano, vamos ver como tá né, diferente desde 2019 até agora 2019, é o desafio aí que é o 10 Years Challenge, que é pra mostrar aí a diferença das coisas né, de pessoas e jogos e etc, então dessa vez eu vou mostrar a diferença do PES 2019 e do PES 2009, beleza galera? Vamos ver se o controle tá configurado, que eu nem vi se o controle tá configurado, tá ligado? Deixa eu até ver como é que tá a bagaça aqui, ó, funcionou, vamos votar no campeão né cara, se é pra mostrar alguma coisa, vamos ver como é que tava. Mano, que nostalgia disso aqui mano, isso aqui eu jogava na época, era no Play 3 mano, e agora eu tô fazendo vídeo aqui no PC né velho, porque eu não tenho mais pro Play 3. Então vamos ver né velho, o que que mudou, eu vou mostrar algumas coisas, de repente o vídeo fique um pouquinho longo, mas claro que eu não vou fazer super mostrando coisas por coisas, tipo, mostrando no modo completo, não tem como né, mostrar o modo completo, mostrar o rumo em celular, mostrar tudo rumo em celular, não, botar pelo menos o início de cada coisa, dar uma olhada. Então aqui a gente tem a Champions League né, que já temos há bastante tempo a Champions League, então vamos ver aqui a Champions League que tinha né mano, vamos botar uma partida, não vou jogar agora, mas só vou mostrar, só pra mostrar os times aqui ó. Na época era o Manchester United, era o time licenciado né, o Lyon, Bordeaux, Inter de Milão, Roma, PSV, Real Madrid, Vila Real, Porto Sporting, o Cluj, Zenit e o Celtic, que depois tinha os outros times que tu poderia colocar né, mas que as ligas não eram licenciadas, como a inglesa aqui né, tinha o Liverpool e o Manchester United apenas, acho que tinha mais um, é só os dois, depois da liga francesa praticamente toda também né, toda na verdade, liga italiana, os times aí, Juventus, Lazio, Palermo, tudo certinho, liga holandesa completa, liga espanhola também, que hoje já não é mais né, outras ligas, então esse vídeo vai ser um especial né mano, mostrando aí o PES 2009, pra gente ver o que que mudou velho, que é bastante coisa na verdade né, vamos dar uma olhada, exibição agora não, a gente tinha a network aqui né, pra jogar online, só que não tem mais online, mas era bem da hora o modo online também, o Rumo Estrela tem a Master, que a gente já vai ver, liga e taça, pra gente criar uma liga, tinha até como a gente cria, eu não lembro agora, agora eu acho que não tem mais, que na época ali a gente conseguia, deixa eu ver se é nesse aqui também, a taça Konami, que a gente podia criar com qualquer time, e quantos participantes a gente quisesse, a gente podia fazer com nossos amigos, era muito da hora, eu não lembro, eu acho que agora não tem mais isso, esses treinos eu não lembro, neste modo você joga com outros jogadores através de rede, ah é, joga, é, online também mano, Ah, mas nesse modo você joga com outros jogadores através da rede, e podes usar os jogadores que tenhas desenvolvido, ah, os jogadores que a gente joga no Rumo Estrelato, a gente pode jogar nesse modo de estrelas aqui online né, que é bem da hora também né mano, tem alguma coisa parecida agora, não sei, não é o mesmo modo, mas a gente consegue usar nosso jogador no Rumo Estrelato em partidas online, mas não é a mesma coisa, parecido, só que não é o mesmo modo né, vamos ver o Rumo Estrelato aqui então, novo ficheiro, olha, filmezinho aí, o cutscene do Rumo Estrelato daquela época né, a partir de hoje o desafio é tornar esse o melhor, dos melhores, participar de jogos importantes, vamos gravar, vou gravar, levar a tua equipe, as putamares, beleza, criar o meu perfil, nome do jogador, a gente bota aqui, ah, é agora, é no PC né, ah, não posso escrever, é isso mesmo? ah, beleza, Marlon, não, Marlon não né, carai, Marlon, aí, carai, coca-oroy, Beleza Aqui, show de bola, Marlon Boa, nacionalidade Brasileiro, né, mano Vamos lá, Brasil Beleza, pé direito, lesões Antigamente Agora não tem mais isso especificamente, né Mas tinha o negócio de lesões, né O A o cara quase nunca se lesionava O B o cara se lesionava às vezes E o C praticamente Assim, ó, dava um no carrinho O cara já podia sair lesionado do jogo, né Então, vamos botar A que a gente não se lesiona tanto assim, né Vamos jogar aqui de Segundo avançado Aqui a gente pode fazer, né Nosso rosto Digitalizar, nem lembro disso, cara Ah, no PC tinha isso aqui, né Tirar fotografia Ó, louco, bicho Mas acho que não vai conseguir usar O webcam porque eu tô fazendo Vamos importar uma imagem aqui Nossa, nem sei qual é a minha imagem, velho Ah, esquece Nem vou fazer Nem vou fazer meu rosto aqui É só pra mostrar mesmo Se de repente o cabelinho Assim mesmo Qualquer coisa Só pra Nada a ver Nem tá parecido comigo A gente pode escolher a liga aqui Vou escolher a liga Espanhola aqui Prosseguir sem alterar Aham, beleza Então desafio na liga Essa pressa é começar Agora transforma-te Numa estrela do futebol mundial Deixa eu só botar aqui o tempo Depois de repente A gente até A gente nem joga Só nessa Nessa partida Ah, não Precisa nada Não Muitos clubes Estão interessados No Marlão Que joga no Babilayna CF Antigamente era isso aí A gente começava no Babilayna Acho que ele tem Um grande futuro pela frente No jogo dessa semana Contra o Atlético Clube Dá o teu melhor Para que os castaletos Te recomendem E assim Possam receber O propósito de muitos clubes Vamos lá, velho Babilabá, cara Que nostalgia Isso aqui, velho Nossa Esse modo Era demais, velho Da hora Vamos que vamos Babilayna Babilayna, mano É, rapaziada Olha aí Olha isso, mano Olha o gráfico Disso, maluco E nós esperamos Plenty de gols, too Pode tocar pra mim Os coaches Have been through The tactical approach To this game So many times In their minds Mano, é muito diferente Caramba, velho É muito mais rápido O jogo é muito mais rápido Nossa, que isso Maluco Bolão, hein Vamos, Marlão Vamos, Marlão Olha, olha Tô pedindo a bola Na R2 Mesma coisa também Te pedia O jogo é bem mais rápido Como vocês podem ver Ali, mano Marlão, rapaz Rapaz, tô pedindo a bola Aí, maluco Ah, mano Os cara demoram, velho Aí, caramba Boa Aquela enfiada marota Vai, Marlão Não, não Vai, vai, vai Lance aí pra dentro Não tem força No passe Nem no chute Isso aí começou Ano 2011 Então eu esqueci disso, mano E agora o chute Saiu 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 No chute No chute Não tem acuracidade Que isso, maluco Finalmente Eles tiveram O primeiro Atempo no gol Maluco Marlão, vai, vai, vai Entrando Vai, 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 vai Nossa, horrível 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 Você pode ver O que ele estava indo Ele só não conseguiu a execução Pode voltar, caralho Pode voltar, caralho Mil baal Mil baal Ali, ó Tudo Salário Aceitar, velho E agora vamos pra cutscene Que vai aparecer, né É pra aparecer uma cutscene Pelo menos, né Aí, ó Pá, 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 pá Nosso primeiro time Ah, ou não era Não, esse aqui não tinha Não tinha cutscene Quando a gente assinava o contrato Só tem uma fotinho Ah, isso mesmo Ah, beleza Próximo jogo Era isso Jogo treino Só tá jogo É, não tem não É só aquilo ali Mas, enfim, cara O modo em si já era melhor Ser cutscenes mesmo Mas o 2013 Ficou bem da hora Tinha cutscene pra quase tudo Mas, já vimos ali Ó, tem as fotos Torcedores É, é, é interessante Também, né, mano Beleza Ahn Vamos que vamos Agora vamos tentar Mostrar aqui a Master League E já vou Como eu já queria fazer Uma, um Um teste Com uma partida De um jogo Com um time Bom Vou fazer Vou juntar o Juntar os dois, né, mano Matar os dois coelhos Com uma caixa já dada só Então vamos fazer A Master League Com o Time do Barcelona Aí Jogadores por defeito Começar com 11 inicial Problema original Dependente Não Esse aqui a gente começa com Castolo Ordaz Tá ligado Aqueles times Aqueles jogadores clássicos É, era da hora Demais, mano Jogadores Modo Exhibition Começar imediatamente Com 11 inicial Definido Modo jogo Criar Equipe personalizada Escolha Jogadores Cria a tua vontade Inicia a competição Não, esse aqui é o do Ordaz e tal Esse aqui é o Esse aqui é o que a gente pode escolher O time clássico O outro lá a gente pode criar o time E daí os jogadores que começam Ali é Ordaz Castolo Minanda Streamer Ivanov Vários Cadê 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 Barcelona Opa Opa Mas a gente começa Olha ali o time, velho Tá ali Agora que eu vi do lado Ivarov Bababá Bababá Não, esse daqui é o que a gente quer não Será que é esse aqui? Esse aqui é o que? Ah, esse aqui é com os times clássicos Aê O outro lado é com o Ivarov Bababá Bababá Liga Liga A Vamos Liga A Liga D Liga C Liga B Liga A Maluco Liga B Ah, a gente tá na 5ª divisão, né? Tem que ser no da Espanha, né? Ah, a gente pode não Vai aqui Isso aí Botar 5 minutos aqui mesmo Modo campeão Tinha que tentar ganhar no campeão mesmo Azar Não, sem Sem ativação automática Vamos que vamos A Master Liga Começou na 2ª divisão Obviamente A gente tá subindo, né? Nosso clubezinho aí O Barcelona O Barcelona Só que a Master Liga Antigamente a gente não fazia O nosso treinador Nem nada Mas ainda era melhor, velho Ainda o modo Conseguia ser melhor Vamos Barcelona Clássico aqui Olha o time, velho Eto Messi Enrique, cara Olha esse Time Meu amigo Aqui é o Borrã Aí, Borrã Olha isso, mano Olha o Messi 99 de agilidade Tá maluco Gabriel Milito Bons tempos Olha o Piquet aqui, mano Tri ruim Nossa, o Milito Melhor que o Rafa Marques Carai Não lembrava disso Mano, é isso aí, cara Vamos começar o jogo de uma vez Pra gente ver como é que é a jogatina Desse 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 Pés aqui, mano A jogatina no modo clássico aí, né? Boa tarde E um muito bom Bem-vindos ao estadio Para esse John Champion Alongside mim, Mark Lawrenson E Mark, a Master Liga É o seu objetivo de um jogo de tênis Porque esses personagens Sabem um bom Mas não significa que eles gostam de um Vamos que bora Obrigado, John Nós temos um ótimo Pich Um ótimo estadio E uma ótima atmosfera Espero que Que seja um ótimo jogo Daquele jeito, né, Maluno Ela ficou bombando Pra época Era o top, né, velho Pra época O negócio era Aí Ó o Messi Cê é louco, hein, mano Tá segurando esse Messi aí, ó Ok, esquece o Pony War Isso é o real Não há mais Prácticas de prática Isso O que importa O jeito em que uma equipe Começa um jogo É tão importante Eles precisam mostrar Muita intenção positiva Outra chance Deixar Deixar Mano, nem lembro Como é que joga esse jogo Eto'o Ih, rapaz Vou tomar uma saca Deixar Nossa, não tinha força No passe Nem no chute Nem no chute Não, no chute tinha, né Não tinha Não tem força Nenhum passe É esse que é isso aí Eto'o Rapaz, tá mais da hora. Voltou pra área. Olha o Messi. Olha o Messi. Ai, errei. Não deu pra ele. Olha aí o torcedor, mano. Olha aí, rapaz. Olha esse gráfico, velho. Tá maluco. Isso aí podia ter também no pé 2019, né? No 20 agora, digamos, né? Então, away we go with the second half, mano. With the thoughts of the two managers upper most in the players' minds. Their views will have been forcefully put across. Let's put it right. No real joy for the strikers in a tightly contested first half. We would like to see at least one goal today. Who can provide it? And will it be the match winner? A chance! Tá maluco, velho. Tomei esse gol. Tomei esse gol mesmo. Gol cagadaço, velho. Que isso, velho. Mano do... Olha a entregada, né? Olha. Meiii. Meiii. Here's Henry. Etou. Vai ter daí. Caramba, quase fiz o gol, velho. Ó o Etouca no Etouca. Brabo, bolado, mano. Vai ter alguma discussão de calor entre o guarda e os defenderes depois disso. Eles não deveriam deixar os jogadores passarem tão facilmente. O que é o nosso permanente? Vai, Messi. Corre, Messi. Faz o teu, Messi. Ó, eu apertei o analógico direito, analógico direito nesse jogo aqui. Ele passava a bola. Ai, mano. Tentei fazer um drible ali, esqueci que não dá pra fazer. Com essa bola daí, velho. Não, caramba. Eu passei pro cara... Rasguei o maluco, mano. Rasguei, nossa. Rasguei mesmo. Olha a pergunta de ele agir um pênalti. Achei como era o pênalti nessa época, né? Olha, eu não dava pra fazer nada, ó. Ele simplesmente ficava parado. O cara fez o gol, né? É, maluco. O pênalti achava melhor também. Mais rápido, mais, sabe? Direto e reto. Eu preferia. Eu tô... Que isso? Uai, eu tô um gol! Iiii... Ah, mano, esse chute aqui tá aí com uma coisa errada. Eu não lembro, cara, que bateu essa bagaça. Eu não sei se tinha colocado pra ele na R2. E é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram também, MarlonNTG. Eu trago bastante novidade lá. E faço perguntas aí. Faço bastante joguinhos lá pelo Instagram com vocês. Então, mano, me segue lá. E quem não conhecia o canal ainda se inscreve. Deixa o like no vídeo. E é isso aí, gurizada. Comenta bastante o que vocês acharam desse PES. O que vocês queriam que tivesse nesse PES. Queriam que voltasse pros próximos. O que vocês, sei lá, gostavam desse jogo. Beleza? Então é isso aí. Esse foi o PES de 10 anos atrás. Um forte abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.